Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Galera, mostrar pra vocês como é que ficou a escada do Pedro. Aquela escada aqui, que a gente fez aí ó. Como é que ficou o filé com aquele triângulozinho. Não sei se vocês lembram. Aí ó. Embaixo dela o pessoal sempre pede pra ver a escada desformada. Aí ó. Aqui é uns pilares, tá vendo? Aqui ele vai fazer alguma coisa aqui embaixo pra aproveitar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou bem suave. Ficou boa, não ficou Pedro? Ficou excelente, cara. Ficou muito boa mesmo. Aí ó. Tá vendo aí galera? Passou bonito. Ficou o filé do boi. Ficou boa. Todo mundo que veio te elogiar essas cabras. Ficou muito boa, bem suave mesmo. E aqui, olha lá de cima, olhando de cima, tá vendo? Ficou o filé, ficou suave. E aqui é aquele detalhe que a gente falou pra vocês. Tá vendo? Como é que sempre o último ali ó. Ele fica menor porque vai levar o contrapis e ele aumenta. Tá? Tá aí pessoal. Queria mostrar pra vocês como é que ficou. Um abraço. E vamos que vamos. Porque tem muito trabalho pra gente fazer. E aí E aí E aí